Música Vodka ou água de coco Pra mim tanto faz Gosto quando fica nunca E cada vez eu quero mais Cada vez eu quero mais Música Ou água de coco Pra mim tanto faz Eu já tô cheio de tesão E cada vez eu quero mais Cada vez eu quero mais